Saúl! Saúl! Mendingan tinggot, kuk gulaii Kau nabuti, kepengen ketemu Nantian adok tak parahni Mão no roti, cara pinga-pig, parang saiki ketemu, Muito assim é Eu tenho aqui Eu tenho lá Eu tenho aqui Na Lashii, Pipi, Iuuu Nye nepa jadeh, hora adesno Goklyokondo, kondo seimprasodjo E aí E aí E aí E aí Como eu não me liguei Biar o mesmo tempo Não me liguei Não me liguei Amém.